Esses dois meninos que nós vamos trazer agora aqui, lá na região de Goiás, que estão agora fazendo show por todo o Brasil, evidentemente. Mas lá em Goiás eles estão tanto sucesso quanto o Zezé, o Chitonzinho, o Leandro Leonardo, Christian Ralf e tudo mais. Eu quero mostrar novamente aqui no especial o novo disco de Bruno e Marrone! Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Aprevida me assanha, me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para adoçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alvo astral Te amar é um bem que apaga qualquer mal Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Vem passear no meu corpo Aprevida me assanha, me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quero te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para adoçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alvo astral Te amar é um bem que apaga qualquer mal Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para adoçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alvo astral Te amar é um bem que apaga qualquer mal Bruno e Marron Bruno e Marron Que boleirão gostoso Obrigado Nossa, que boleiro bom, rapaz Meu companheirão lá de Goiânia Das Noites de Goiânia Beleza, é isso aí Ó, vamos mostrar aqui o CD dessa dupla que eu gosto muito Gosto demais de vocês Eles têm uma banda, gente, olha Poucos artistas Eu tô falando aqui Porque eu Nós andemos tudo lá, não andemos? É verdade Andemo no andemo É, claro Eles têm uma banda, gente, maravilhosa Fazem show por todo o Brasil A sua irmã canta demais Ana Paula A sua irmã canta demais Obrigado Eles têm uma banda maravilhosa Aqui tá o CD novo dessa dupla Que nós gostamos muito, muito, muito e muito Como é que tá o CD? Graças a Deus, Marcelo Tá muito bem Tá trabalhando Em todos os lugares que a gente vai Tá tocando bastante em todo o Brasil A gente fica muito feliz Com você também Dar essa oportunidade De a gente mostrar o nosso trabalho aqui No seu programa E o Júnior tá vendendo os seis direitinho? Não, o Júnior tá vendendo É, Júnior Alô, Júnior Tá vendendo os meninos direitinho? Então tá bom E aquela moça, ela conseguiu achar danadinha? Ela não Ela tá lá te esperando até hoje Você nunca mais voltou lá A menina de Anguera ali, não sei aonde Se você não for lá, você vai ficar sem ela, viu? Ah, é? Vai Não, não sei aonde É, Júnior tá vendendo os dois